E aí, pessoal! Beleza? Knicks News! Novidade, né? Sobre o assunto Paul George. O New York Knicks, ele teve, pessoal, a oportunidade de trocar com o Los Angeles Clippers por Paul George. Mas, pra isso, foi exigido, pessoal, uma extensão contratual do jogador. E com isso, a equipe do New York Knicks acabou desistindo por achar muito caro, pessoal. Ou seja, game over com relação a Paul George. O que vocês pensam em relação a isso? Qual a opinião de vocês? Cara, eu acho que é um assunto complicado, né? A gente tenta cuidar um pouquinho, mas eu acho que o Knicks poderia ter arriscado. Minha opinião pessoal, porém, depende do que teria que ter arriscado, né? Mas pra um time que paga 20 milhões pelo Fournier, né? É complicado. E aproveitando esse vídeo, desculpa aí, galera, um pouquinho da ausência essa semana, né? Mas como eu tô com o princípio de pneumonia, tô cuidando aqui, pessoal, pra não piorar e, de repente, não ser internado, pessoal. Mas tô aqui fazendo meus trabalhos da agência, tô aqui também fazendo os trabalhos do canal na medida que eu posso, tá? Mas sempre que eu puder, vou estar aqui com vocês, pessoal. Beleza? Enfim, pessoal, diga aí nos comentários o que você achou. E um abraço, pessoal.